O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. A sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, fim de sete de junho, tem na pauta o pedido de licença médica da vereadora-presidente Katia Eribarren, que está afastada por conta de uma cirurgia. Também na pauta, a convocação do suplente para o cargo Thierry Weinheimer, o projeto de lei número 21 de 2017, que autoriza a abertura de créditos no orçamento no valor de R$ 21.400,00, para aquisição de material de consumo para o programa Mais Educação Quilombola, e o projeto número 22 de 2017, que abre crédito especial no orçamento no valor de R$ 29.400,00, para manutenção em escolas de creches municipais. A sessão ordinária da segunda-feira começa às 18h, no plenário Armando Gross, da Câmara Municipal.